Com esse friozinho, o tricô passa a ser uma das peças mais usadas, né? Eu adoro. Mas com tantos tricôs diferentes, mais justinhos, mais larguinhos, pontos mais abertos ou não, como combiná-los com outras peças? A gente foi atrás de dicas pra você usar e ousar nos looks com tricô, esse item queridinho das estações mais frias. E os tricôs são os queridinhos da estação mais fria do ano e da mulherada, todo mundo já sabe. E por isso, a gente tá aqui com a Fernanda, que é personal de estilo, e a gente vai contar um pouco mais sobre as tendências desse outono e inverno. Boa tarde, Fernanda. Quais são as tendências? Boa tarde. Seguinte, a gente trouxe aqui na Thai já uma gola alta, mas hoje nós vamos falar aqui sobre as principais tendências, que eu diria que são gola alta, manga bufante, colete como terceira peste e o cardigan. E eu, você é modelo hoje, já tô com um tricôzinho aqui que é super colorido, né, Fernanda? Sim. Aqui nós trabalhamos algumas tendências. O color blocking, que é essa mistura de cores fortes, né? Aqui nós temos um laranja, um pink, mais o detalhe aqui da ribaninha desse tricô, que tá maravilhoso, também no pink, e trazendo aí o que eu queria falar pra vocês sobre a gola alta, também conhecida como a gola rolê, né? E além de dar todo um charme pra peça, ela também aquece muito nos dias frios, trazendo aí uma peça que usávamos muito nos anos 90, né? Fica super quentinho e também dá pra usar com calça jeans, com saia. Exatamente. Aqui a gente editou com jeans, nos outros a gente vai editar de outras formas pra vocês terem bastante inspirações, mas aqui a gente optou por usar esse jeans pra quê? Chamar atenção no tricô, que é a ideia aqui com esse color blocking, uma peça básica embaixo, né, e acima o destaque pro tricô. E a gente fica com um look super confortável pro dia a dia. Isso mesmo. E a gente já tá com o segundo look, toda trabalhada no Animal Print, né, Fernanda? Conta um pouquinho sobre ele. É isso aí. Nesse look, a gente trouxe o cardigan. Cardigan são essas peças que são abertas aqui na frente, e aí é que a gente quis explorar a blusa que ela tá usando também. Trouxemos o Animal Print, que é uma tendência desde sempre. Essa calça que lembra um couro visualmente, mas é material sintético. E pra poder, com esse cardigan, compor aqui e mostrar pra vocês como vocês podem estar usando. Às vezes tem essa vontade, eu quero, ah, hoje eu quero mostrar a blusa que eu estou embaixo. Uma boa opção é o cardigan. Além dele ser muito fácil de usar, ele é fácil pra transportar, você tem aquela facilidade de tá tirando, né? Às vezes, ah, esquentou rapidamente, como é aqui em Glumenau. Só tira, guarda, ele não vai amassar na bolsa. É uma peça bem legal pra ter no guarda-roupa. E tem várias cores dele também, né? Tem várias cores, gente. Tem cardigan estampado, tem inúmeras possibilidades. A gente trouxe aqui uma peça mais neutra, né, o preto, um pouco mais sóbrio, pra que vocês possam em casa executar de uma maneira fácil, conseguirem usar essas peças, esses looks que a gente tá montando aqui. E eu já tô com esse look aqui super lindo, sofisticado e com essas mangas bufantes, né, Fernanda? É isso aí. Eu diria que essa é a tendência mais forte da estação, né, das próximas estações, que são as mangas bufantes. Elas trazem todo esse charme, chama atenção aqui pra parte superior do corpo, né? Especialmente essa aqui, além da manga ser bufante, ela vem também com esses detalhes aqui, com furinhos e bolinhas. E a gente complementou com essa saia, né, também de material sintético, pra dar aí um ar bem moderno e ao mesmo tempo romântico pra peça, tá? Então, é isso. Ela é linda e aqui também tem várias cores e é super em alta, né? É, sim. E até o que eu queria agregar, independente aqui dos furinhos dela, né, pra aquelas que sentem mais frio, a gente orienta, de repente, a usar aquelas blusas como que se unitam meia calça, né, pra tá ficando mais quentinha e poder ficar bem linda também sem passar frio. Gente, esse é o último look e eu sou suspeita pra falar porque ele é lindo. Olha isso aqui, é divino. Fernanda, me conta mais sobre esse look. Então, Thay, a gente separou aqui, deixamos por último esse colete, sabia que eu ia amar. E a gente procurou aqui compor ele. O colete é uma peça muito legal pra gente estar utilizando como uma terceira peça, tá? Eu dei aqui uma opção de um look mais meia estação, talvez pra um dia não tão frio, mas a gente poderia colocar na Thay, de repente, uma outra blusa um pouco mais quentinha ou ainda acrescentar uma jaqueta aqui por cima e tá usando o colete que aquece também essa parte do tronco, né? Usamos ele no preto e branco, que é pra dar aí uma sugestão pra vocês usarem esse look em casa. Uma base super fácil, camisa branca, saia preta, uma bela de uma meia calça e bota, tá? Então fica aqui a nossa dica. Lembrando que, claro, coletes vocês conseguem adquirir com vários modelos de colete. Colete aberto, de outras cores, outras estampas, alguns mais coloridos, mais claros. Mas a gente optou aqui pelo preto e branco pra poder dar boas ideias aí pra vocês. Você fez uma ótima escolha, eu amei. E essas foram algumas dicas pra você arrasar nesse inverno na estação mais fria do ano. Tainá, lindíssima, adorei essas dicas da Fernanda, né? Porque é uma proposta, como a gente viu, chique no preto e branco, mas que foge daquele basiquinho, né? Não é nada basiquinha e dá pra apostar em peças diferentes, inclusive com saia, meia calça e tudo mais. Tchau.